Uiu foi preso. Por quê? Cheirando farinha, minha filha. Eu já sei que eu vou presa para sempre, porque o filho foi comer, olha, mulher. Comi, bate farinha hoje com feijão. Mãe, você comeu? Eu comi, mãe, e agora? Mãe, tu não abre essa boca não, viu? Porque se tu abrir a boca, eu vou pegar prisão perpétua. Vai. Vou, porque se cheirar, já tá preso e quem come, mãe? Pelo amor de Deus, que loucura essas polícias. Será que é Bolsonaro que tá fazendo isso, mulher? Ah, meu pai disse isso.